Bom dia, é um prazer estar aqui, nesse aniversário de 50 anos, é de uma importância institucional na universidade, na esfera pública e também na comunidade científica, social, e é um prazer estar aqui e seguindo o mandato. Eu recebi, e o meu foco será sobre a evolução comparativa da desigualdade no mundo inteiro, e quais são os desafios dessa evolução e daqueles que analisamos a desigualdade como nós. Aqui é um plano da minha palestra, eu vou falar, fazer uma revisão, da evolução da desigualdade e, falando sobre ela, vamos também pegar um marco, o que aconteceu nos lugares que têm gerenciado, geraram altos níveis de igualdade e facilitar as condições para conseguir isso. E como o resto do mundo se desviou dessas condições. E esses são três canais, são como a desigualdade pode se reproduzir, e na segunda metade da minha palestra eu vou falar sobre esses canais e fazer uma prova de comparativa e a perspectiva de como a desigualdade acontece. Então, vocês podem ver essa curva que começa com essa curva que fala sobre a desigualdade tem um formato muito interessante, vocês podem ver a evidência de Kuznets, não há evidência na primeira metade da curva que diz que a renda creia e quando a desigualdade também cresce. E quando há um declaro, por exemplo, no Reino Unido, nos Estados Unidos, cuis mercados de trabalhos foram estudados nas décadas depois da Segunda Guerra Mundial. Então, essa é a compreensão padrão do desenvolvimento e a desigualdade. E vamos na coisa de Adson Piketty, e que mostra aqui, vocês podem ver em cima, e também essa curva entre os anos 30 e 40. Então, é quando apareceu a fabricação e também o crescimento da classe média, com alguma variação pelos países, e o que vemos é uma mudança no final da década de 70, entrando na de 80, uma grande mudança nas tendências das rendas. E essa é uma mudança histórica conhecida, que é acompanhada por várias mudanças institucionais que aconteceram nesse período, mobilidade capital, e também uma capacidade de desenvolvimento do Estado e outras transformações que aconteceram mais fundamentais na transição de uma sociedade orientada para a fabricação para uma sociedade orientada para os serviços. se você faz uma acompanha de uma maneira global, essa foi feita do Blanco de Milano, é uma curva que eles chamam do elefante, que mostra a incidência da crescimento entre a década de 80 e 2016, vocês podem ver os primeiros dados que mostram a desigualdade global, esses percentis aqui, ele mostra o grupo de renda, então o mundo todo está onde eles estão, dos mais pobres até os mais ricos, na destruição das desigualdades e o aumento da renda relativa entre a década de 80 e 2016. E aqui identifica três coisas que são importantes. Os países pobres emergentes que estão concentrados na África estão se saindo melhor, houve um crescimento crescimento da renda nos últimos 36 anos, mas os outros já cresceram apenas 12%. A classe média europeia, ela está descendo em termos relativos, então houve um crescimento de renda, mas cresceu relativamente menos do que os outros, e 27% do crescimento total, então vocês podem ver aqui o aumento das, então essas são as tendências gerais que nós ouvimos falar nesse aumento exagerado da desigualdade, e podemos ver também algum crescimento nos países mais pobres. Então apontando o óbvio que falamos nas ciências sociais, essas tendências comuns, há muitas variações nesse aqui, aqui é um mapa global da incidência das sociedades em desenvolvimento, há diferenças estruturais entre as duas, aqui é no início dos anos 2000, para cá já no século XXI, aqui a evolução e a variação na dinâmica do topo, aqui a evolução das grandes regiões mundiais, e o que vemos é que eles estão crescendo no mundo todo, mas estão crescendo em níveis diferentes de onde começam, e as distâncias, então essa é a dinâmica do crescimento, mas também as diferenças verticais dessas linhas, e se quebram de alguma maneira. A Rússia está aqui, a Rússia parece uma montanha russa, sabemos pouco da Rússia, e eu não vou falar sobre ela, aqui vemos, por exemplo, menos de 10%, vemos aqui no Oriente Médio, um pouco da África, vemos o Brasil, vemos a Índia, a Europa, tem um declínico até 95%, e a Rússia novamente é uma montanha russa, mas a Europa, por exemplo, vocês podem ver, a diferença, vê o Brasil é a linha azul, a clara, em 10%, é uma linha quase que reta, com pouquíssima mudança, aqui vemos, por exemplo, aqui nós temos 25% a 30%, e foi persistente o Brasil aqui entre 1990 e 2005, que tem uma explicação, provavelmente, que vocês, nas próximas palestras, aqui tem a ver com questões políticas domésticas, estão vendo os 1% superiores e os 1% inferiores, algo funciona de maneira diferente. Os 5% nos Estados Unidos está aqui nesse declínio, e 1% está aqui. Há diferenças muito acentuadas entre os dois, mas as tendências são muito diferentes. Entre os países da Europa Ocidental, vemos entre 10% e 15%, saírem de 10% a 20%, estão vendo 5%, e vocês veem o declínio até o início dos anos 2000, e aí fica mais estável. Há variação entre essas tendências mundiais, e as variações são agrupadas. Aqui nós temos diversos países, nós temos países descentralizados e um centralizado, e a evolução de 2%, então nós vemos a distância entre os ricos e pobres no país, e o coeficiente de variação em unidades subnacionais por capital. O que vemos aqui são, há diferenças estruturais entre os países desenvolvidos e não desenvolvidos, ou em desenvolvimento, perdão. E há uma correlação entre desigualdades intrapessoais e interregionais. E há grandes diferenças, nós também temos diferenças na distribuição, então vocês vão em magnitude da escala nos Estados Unidos, em termos da interregional, está em ponto 15, e em todos os outros lugares, já está em ponto 4 ou ponto 5. Há algo entre a relação entre as desigualdades e a dinâmica da desigualdade. A desigualdade é a habilidade do Estado de regular, coordenar, investir, realocar recursos, é muito político nesse sentido. E a desigualdade é a habilidade do mercado de ignorar essas... Parte da história da desigualdade e a razão, que está diferente nessa dinâmica, é o equilíbrio entre essa relação, entre essas duas partes. Então, como esse equilíbrio vai funcionar e quais são as condições que moderam esse equilíbrio? Para fazer isso, vamos ver dois mundos. Um é que a igualdade foi alcançada e o outro, e vamos olhar aquele, como os três fatores moderam o equilíbrio, é isso, e esse equilíbrio entre esses dois, e a tendência e as condições que o Estado administrou essa situação. Então, nós vemos aqui esse gráfico que mostra duas coisas. A elasticidade da renda no mundo e a elasticidade mostra que as rendas variando. a elasticidade e a implicação da desigualdade no mundo. Então, nós temos aqui uma elasticidade baixa nos países que têm uma grande elasticidade, por exemplo, como é Itália, Estados Unidos. Nós temos dois indicadores de escolhas políticas na esquerda. Nós temos políticas de investimentos que têm a força de trabalho mais produtivas, educação e têm assistências para conciliação de mulheres e famílias e a força de trabalho. Políticas que são investimentos a longo e médio prazos. E na esquerda também vemos as políticas de consumo, que garantem a habilidade de consumir pelos cidadãos ou aqueles que também se relacionam à renda. E aqui vemos aqui, a mobilidade foi alcançada, a igualdade foi alcançada, o paraíso da Escandinávia, vocês podem ver aqui. E aqueles são os países que você só vê esforços em dois tipos de políticas. Por que que é? Porque as políticas de consumo ajudam as gerações a ter vantagens das gerações. E as políticas de investimentos permitem criar a oportunidade de se tornar mais hábeis para lucrar dos mercados de trabalho. E temos políticas de investimentos, mas não temos políticas de consumo. Por exemplo, no mundo americano, que tem muita oportunidade das pessoas ficarem muito... A pessoa pode ter um mercado de trabalho, mas que são estratificados e tem políticas de investimento. Então, tem esforços de investimento na educação. Se vocês estão no sul da Europa, vocês têm esforços limitados. e você está num cenário muito ruim, que tem um mercado de trabalho que não é eficiente e um portfólio de políticas que são compartilhados por alguns países da América Latina. Então, nós temos a Itália e o consumo. Então, há subgrupos da população. Então, na Itália, você tem baixos níveis de aposentados. Então, a elasticidade da renda na Itália é alta. Aqui é o que nós vemos também relacionado à capacidade. A capacidade é medida pelo número de... Na burocracia de impostos cada mil habitantes. Então, está relacionada à renda coletada e também relacionada à desigualdade que vocês têm nos países. Onde vocês veem baixos níveis de desigualdade é onde vocês veem também um Estado capaz que usa a capacidade para investir em gerações futuras e, ao mesmo tempo, corrija as desigualdades de condições que permitem às crianças das relações futuras crescerem. E essas condições, a curva vai diminuir em relacionada à desigualdade, se o investimento é feito corretamente. Então, a atenção, a habilidade do Estado de criar várias políticas que fazem que as pessoas escapem das situações de desvantagens, mas você tem que pagar por essas políticas e você se sente afetado no momento que você paga. Mas, eu não sei se eu ainda tenho mais tempo, mas há três canais que penso que são separando os países e afastando os países. Há muitos recursos relacionados a investimento e consumo. Esses são canais que eu digo, é a perpetuação da desigualdade ao longo do tempo. Então, há um canal histórico, institucional, que é o que eu chamo de desigualdade em termos de capacidade. Capacidade não é o que você cria de um dia para o outro. Ela é criada através de um tempo. Então, você tem também uma dinâmica, como a distribuição da renda de distribuição e a distribuição dos atores do mercado mudaram nas últimas décadas. Isso é importante, porque isso é o que importa quando você tem uma coordenação entre atores e quando fazem investimentos a longo prazo. E o terceiro tem a ver com a desigualdade econômica e política, e a presença do que chamam o aumento da vantagem política acumulativa. E por que nós temos aqui esse campo desigual? Porque os países começam de diferentes níveis de capacidade. Depende dos líderes que foram elados e o desejo de realmente alcançar essa distribuição de renda. Então, a capacidade que essas pessoas terão tem uma certa renda que é coletada no setor de emprego político, e isso vai depender do que o governo herda, de governo para governa. Então, é um legado e tem implicações de diferentes tipos de administrar as situações. No início da industrialização, havia mercados nacionais muito integrados. Aqui você via a Inglaterra, você pegava... Quando chegava nas Highlands, nas terras altas da Escócia, desde a Revolução Industrial, em 1881, Então, há alguma certa concentração em Londres, mas uma concentração de poder que você vê no caso da Argentina, do lado direito. A Argentina, a industrialização, foi um processo baseado no desenvolvimento de indústrias subsidiárias, e isso se limitou muito em termos da necessidade e como que os bens se distribuíram pelo país. Por que isso é importante? Ele cria um tipo diferente de estrutura, e nós temos um investimento diferente e também cria um conjunto diferente do que chamamos o que temos de hoje. É um mecanismo que opera depois de WAR, que é corretamente lidando com todo o que você foi encontrando pelos desenvolvimentos pelo mundo e essas forças de conflito que se desenvolveram e nas instituições. E esse mecanismo é complementar e tem alguma coisa das variações heterogêneas dentro desses grupos diferentes. Os incentivos da elite que estão aqui foram perpetuados, e eu não vou me aprofundar aqui, mas eles formam a maneira que as instituições se formam. O extremo, a troca política que vai condenar as áreas menos desenvolvidas a pequenas transferências de acordo com o orçamento e acaba tornando vítimas aquelas pessoas que não tiveram investimento e isso perpetua a capacidade baixa de equilibrar. Aqui nós vemos a Polônia então você vê um pouco da parte húngara e a parte russa e são os estilos de desenvolvimento e industrialização. A mesma dinâmica pode ser encontrada em países se você vê o mapa mundial que mostra as tendências semelhantes. É importante porque a distribuição geográfica das fortunas mundiais formam a capacidade do Estado que nós temos aqui é uma indicação dos padrões que vemos quando vemos de um caso particular. Aqui o coeficiente da variação nas regiões em todos esses países e nós temos ver as atividades econômicas onde não temos um bom senso e o uso das imagens de satélite para mostrar as atividades. Aqui há dois indicadores de capacidade um é de coleta de impostos e o outro mostra os censos demográficos que mostram esse mostram as unidades dos países. E a imagem que surge é que o estoque de capacidade é menor naqueles onde a produtividade econômica é mais concentrada. em estudos científicos que abordam esses problemas e essas variáveis que pode ser que a concentração econômica é uma função da falta de capacidade. Isso não é tão óbvio, mas é uma preocupação. E a relação quando nos ajustamos a isso significa que nós vamos ver a habilidade do Estado de ter uma redistribuição relativa é também estar associada com a produção e a concentração da industrialização. Isso é basicamente um canal porque vemos parte dessas diferenças entre os países porque eles têm diferentes estoques de capacidade. e isso será uma maneira consistente que vai mostrar quando vemos as posições relativas nas tendências documentadas aqui. O segundo canal é mais focalizado na dinâmica e tem a ver em como os atores do mercado mudaram. Então, vemos a habilidade do Estado e a segunda parte é a capacidade dos atores do mercado a agirem. Então, há algumas mudanças fundamentais que têm os incentivos para a coordenação e a habilidade do Estado fazer um equilíbrio entre os atores do mercado e os atores políticos. E isso são condições importantes para a sustentabilidade para manter, por exemplo, os modelos da Escandinávia. O que é isso? Onde há essa falta de coordenação? Porque a coordenação é crucial para redesenhar o desenho dos impostos, fazer um novo equilíbrio entre as prioridades de gastos, consumo versus investimento, de médio a longo prazo, e responder também aos fluxos novos econômicos. E a falta de potencial e antecipar os novos fluxos econômicos, por exemplo, mudança climática, aquilo que as pessoas veem a longo prazo. eu acho que todo mundo deveria estudar a água, que também é um grande fator importante de desigualdade. Então, em termos dos incentivos aos atores do mercado, nós vemos as mudanças e a composição das mudanças e a renda do 1% superior. em 1910, a compartilhabilidade do 1% era de 40%. A participação no mercado em 2010, 1% tem 6%. Isso quer dizer que os ricos, quando vemos as grandes medidas de capital, então, há ganhos de capital, a renda que vem e retorna para a acumulação de capital. Em 1910, aquelas pessoas que não trabalhavam e viviam de renda. Em 1910, em 2010, nós temos 20% dessas pessoas. Isso lhe mostra que há muitos trabalhadores trabalhadores aqui, mas, ao mesmo tempo, diz a vocês que a distribuição de renda também é de investimento capital. Tony Atkins, que escreveu um livro sobre isso, ele diz que ele reflete a financiar e a economia da economia e vemos interesse no trabalho na distribuição dos países. Isso cria uns incentivos muito diferentes para o desenvolvimento da variedade disso. Isso está associado com o declínio dos sindicatos, dos mercados, e são mecanismos importantes. E, ao mesmo tempo, há oportunidades desses ricos. de esconder as coisas são um risco. Esse mapa mede o tamanho, a proporção da lacuna de comércio entre os países e o que isso representa? A incidência. Cada linha marca o relacionamento. Aqui, a China em cima, pequena, porque nós controlamos de acordo com o tamanho da economia. Eu trabalhei com Marco Marcucci. Fluxo de renda ilícito, que acontece globalmente, que tem origem ilegal ou é dinheiro que é lícito, mas que é movimentado por contas ilicitamente. E esse mapa mostra receita para a vinda de indústrias em vários pontos do globo e as empresas apresentam relatórios mostrando o que passou entre elas ao longo desses anos. Nós temos aqui a origem e o destino. Nesse relatório é um alto nível e uma rede muito densa de relacionamento. Panamá, as Ilhas Virgem e os paraísos fiscais estão aqui, em outras palavras. nós temos muitos países europeus nesse loop aqui, muitas economias e a China em função do comércio e da fabricação serem um ponto central e tem um papel portanto muito importante. Nós também temos que evitar que continuemos nessa situação do quanto maior o Estado mais rico e mais bem preparado. todos têm que estar bem preparados. Esses limites são importantes, eu acho que eu tenho mais cinco minutos. A mobilidade do capital ajusta a tendência do Estado a ter menos meios de controle. A partir da minha análise, a mobilidade do capital aumenta a simbiose entre renda e riqueza é necessário mais coordenação entre atores políticos e os mesmos fatores que fazem deste um limite necessário ou em outras palavras tem que se dar incentivo. Suckmans 2006 ou 2016 ele escreveu um livro que mostra as várias tentativas da Europa de compensar as perdas de renda e tentando compensar e apresentando soluções com paraísos fiscais. Obviamente não tem paraísos fiscais na Europa amplamente, mas tem alguns pontos que são considerados paraísos fiscais como por exemplo Luxemburgo. Luxemburgo. Se você olhar para o PIB de Luxemburgo nos anos 40 e hoje e através dos 70 e 80 o aspecto fabril se torna cada vez menor e essa indústria financeira ganha cada vez mais representatividade porque eles são um paraíso fiscal. A fragmentação internacional como vemos aqui no topo há pessoas que estão se beneficiando dessas ferramentas financeiras disponíveis estão dispostas a fazer acordos de médio e longo prazo com ministérios do trabalho e entidades relacionadas. Todas as ferramentas usadas para o incentivo são de fácil acesso mas não temos todas para os países menos privilegiados. há uma intuição de que vai aumentar a heterogeneidade o que não vai se beneficiar pela resistência do mercado europeu porque tem que se desenvolver um interesse maior. Nós temos uma busca pelo não heterogêneo nós temos alguns países que claramente estão nessa posição o relacionamento também entre desigualdade econômica e política não vou falar aqui dos vários canais Adam já falou disso no discurso de abertura é uma parte da agenda que trago aqui em ciência política há vários canais pelos quais o dinheiro influencia as decisões políticas em vários pontos investimentos esse dinheiro é usado para substituir mecanismos e além disso há uma formação de lobby e há uma responsividade assimétrica dependendo do status econômico de quem busca também queremos buscar olhar para a questão do link do turnout de riqueza em relação à renda o tema dominante é a desigualdade que reduz o turnout em mecanismos múltiplos e os pobres não podem usar suas paper stones amplamente os pobres em outras palavras não tem o benefício que de fato deveriam ter da riqueza gerada muito comumente vemos uma desigualdade em democracias mais jovens mas qual é a questão mais importante aqui baseado num trabalho que eu estou falando com a Francisca Mark nós avaliamos como a relação entre desigualdade política e econômica é moderada pelo tipo de mobilização política que prevale em alguns prevalece perdão em alguns países em especial nós vemos aqui que não tem diferença significante entre a propensão a ter uma influência no voto de ricos e pobres não há desigualdade os pobres votam tantos quanto os riscos nós temos aqui as medidas de Kitchin e seus colaboradores aqui nós temos os programáveis e a contribuição aqui esse último fala da contribuição de diferentes partidos nas decisões políticas há algumas inconsistências com esses dados mas a maioria é bem preciso nós temos nós temos maior desigualdade quando os interesses políticos prevalecem há possibilidade de se buscar um equilíbrio e nós temos participação política bem alta que é sintomática de um equilíbrio de poder entre aqueles que tem e os que não tem os pobres e os ricos mas não é esse o único caminho para a solução há um canal que vai ser também o final da minha apresentação há três razões para se preocupar com a habilidade do Estado de desfazer a igualdade há algumas conclusões que não são tão promissoras que aqueles que tem mais desigualdade são aqueles que tem menos acesso a esses recursos nós temos que mudar os pilares dessa desigualdade fazer uma reversão dessa desse Estado de desigualdade e nós temos que mudar também o cenário político democracia é o caminho nós temos vários pontos a considerar nós temos que aprender a esperar porque as coisas vão acontecer mas se precisa de tempo e paciência os primeiros 500 anos são os mais difíceis e a literatura mostra isso Keynes em 1923 na reforma monetária disse esse caminho que nos leva à situação atual é longo e a longo prazo nós vamos estar todos nem mais estar presentes aqui e é bastante pessimista essa perspectiva economistas não levam tão a sério quanto deveriam arriscaria dizer o progresso ocorre mesmo assim o progresso é visto nós vimos sinais de possibilidade de progresso e de progresso em si eu não acho que esse é o problema essencial de progresso O progresso do qual eu falo acontece como resultado da competição política democrática. Há um debate se a democracia é boa de fato para os pobres ou não. E há evidência que podemos escolher e influenciar independente da nossa posição. Aqui nós temos o cruzamento de informações com base nas taxas de mortalidade infantil em países desenvolvidos. Se nós vemos as datas aqui embaixo no eixo Y, aqui está o Brasil com altos níveis de mortalidade infantil lá no começo dos anos 2000, com uma variação, aqui em 2007 e aqui em 2015. Você vê que muda muito. Outros indicadores, observem, comparam a taxa de mortalidade infantil, a falta de estrutura, por exemplo, de acesso à energia elétrica, a questões básicas, acesso à educação. E nós vemos progresso em algumas dessas áreas. Não muito na educação. Os dois últimos aqui são os diferentes níveis de educação, avaliando uma população até 20 anos de idade. Os resultados, se queremos, nós temos que nos preocupar com o processo. As concorrências e a existência de mais concorrência traz também um certo avanço. Mas como nós tratamos o efeito acumulativo, como entendemos e tratamos o efeito da democracia, da competição democrática. Baseado nisso, nós podemos causar mudanças. Muito obrigado. 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 Obrigado.